Vagas ofertadas pelo Pátio de Jaú no período de 16 a 20 de novembro. Uma vaga para funileiro de veículos, uma vaga para montador de móveis e artefatos de madeira, uma vaga para pintor de automóveis, uma vaga para recepcionista de hotel, uma vaga para técnico em segurança do trabalho e uma vaga para técnico em segurança do trabalho para atuar na cidade de Itapuí. Interessados, comparecer, munidos com o número do PIS, carteira de trabalho, CPF e RG. O posto de atendimento ao trabalhador fica na rua 13 de maio 347, no centro. Telefone para contato 3622-6432. Atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde.